Depois de um dia com tudo o som aí, o cara me deu a conta, que essa é a conta que tá jogando aqui agora, que essa é a voz, obrigado. Ele me deu a conta. Olá, tropa, minha senhora, rapaziadinha, que me acompanha no Instagram, rapaziadinha, que tava rolando aí, brincando, tritão, tá ligado, então, eu vim aqui te explicar isso, obrigado. Então, sei que veio pelo Insta, já deixa o seu like dançando aí, compartilha pra chegar lá, isso aí não é nem esse dedão, então, vou falar tudinho aqui, depois a gente, começou com, começou meio que, depois que, o cara me deu a conta, que essa é a conta que eu tô jogando aqui agora, Ele me deu a conta, aí, o cara foi lá, que eu não vou citar o nome de quem foi, o cara foi lá, e me deu a conta, eu fui lá, entrei e troquei a senha, básico, aí, quando eu troquei a senha, ele, aí eu pedi um cara pra, na recarga pra mim, Aí, quando esse cara recarregou pra mim, ele veio e pediu a conta de volta, aí eu passei a senha, aí, o jima que o cara tinha recarregado, quando eu entrei lá dentro, no jogo, entrei na conta, não tinha nada do jima, tá ligado, Aí eu falei, ó, algum desses dois gastou, aí, passa, perguntei quem foi, quem foi, se ele não quis, falei nada, não queria treta, aí, pá, ele, foi lá, depois disso, Eu troquei a senha de volta, não queria treta com ninguém, aí, depois, ele veio, no meu primeiro, novamente, e pediu a senha, para o cara daquele Instagram, Eu ia usar o Instagram, aí, eu dei de volta, aí, eu falei, não vou dar, não vou dar, porque o cara me dava a conta, a conta é minha, Aí, 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 depois disso, ele foi, e começou a ler stories, e falava, tá, denuncia aí, não sei o que, roubando, erra a conta da mulher, não sei o que, e tal, mano, Quem me conhece, não roubei nada, não, não fiz nada, e pá, aí, fui no PVD, e falei, mano, não vou, não sei o que, aí, e falou, aí eu falei, Aí, eu falei, me ensinei meu estado, que eu não queria treta com ninguém, só falei, minha parte, da, do bagulho, e tal, Foi isso, man, eu não quero treta com ninguém, só falei, que, do meu lado da história, tá, legal, E foi melhor, Ah, e aí, Quero que ninguém, faz lá, no, no Insta dele, e xingar, não, deixei, isso mesmo, não vale a pena, não, É só vingar esse vídeo aqui só pra falar pra vocês, né, e muito obrigado aí quem deu força e falou, deu força lá no WhatsApp, então, tamo junto, eu tô indo falar aqui a história, então, falou, tamo junto.